fala galera beleza voltando aí com novidades e novidades não é hoje eu vou trazer pra vocês aí é segunda parte aí do resident evil 2 remake e eu fiz a primeira jornada com o lio vou fazer segunda jornada com a claire beleza é no primeiro primeiro capítulo da gravação eu tava bem perdido era a primeira vez que eu tava jogando mas agora a gente já tá um pouco vamos assim né mas habituado com o game beleza essa série é muito boa quem jogou aí o clássico aí vai curtir já saiu muito vídeo dela aí no youtube e a gente vai estar trazendo aí mas de maneira mais rápida aí né vamos dizer assim nossa clara aí ó bom já corta né porque estamos na segunda parte então vai contar a versão dela né mostrar e clare no aliás o acontecimento é na visão da clare enquanto liam estava na casa né não é na delegacia é tudo resumido né agora a gente tem que correr acho que nem sei mais como ocorre o opa derrubou é bom basicamente lembrar os comandos agora e seguir em frente deixa eu ver se eu me lembro aqui ah tá já já entrou direto bom menos mal a gente não teve que fugir deixa eu só recordar aqui galera aqui eu assando um lado corrido aí não entendi bem né mas beleza bom que é o seguinte galera inicialmente a gente precisa cortar aquele cadeado aquele nosso amigo helicóptero acabou de cair vou coletar já um item aqui eu tô mais vamos dizer assim eu tô mais familiarizado com o game o game e isso nos ajuda aqui a fazer melhor uma vamos dizer assim deixa eu ver se faz efeito não sei se ele vai levantar tá mortinho a fazer uma campanha melhor né tem algo aqui que a gente precisa aí vai mostrar outra versão do encontro clare clare hold on i'll be right there okay clare it's so nice to see you how you doing helicopter just came out of the hill yeah i'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets unfortunately no but how are you doing you know just surviving it's good you look with your brother yeah yeah there don't lose hope I'm sure we're gonna find damn it's a good 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 now bora clare ok let's get through this both of us bem otimista clare né vamo lá sei lá acho que a gente sai eu acredito nela agora vamos correr aqui essa mulher aí queria grudar na gente hui ela quase conseguiu que é o seguinte galera eu já tenho uns itens aqui aqui é não vou levar não vai é itens infinitos né porque a gente já conseguiu zerar o game mas eu não vou levar não fica tranquilo aí que a gente vai aqui que é o uniforme do do linho ele veste aqui vamos levar essa pistolinha aqui uma granadinha é boa e aqui tá aqui a gente conseguiu os itens infinitos mas vamos continuar só com as nossas armas comuns a ideia aqui é mostrar o game não é é uso fluido em armas infinitas vamos dizer assim né que é o seguinte vamos combinar essa arma com essa e aqui eu não sei que arma usar 10 balas e papapapapapa temos uma chave é aquela chave que ela tá procurando vou continuar com as duas armas porque nós vamos precisar delas né eu não sei se eu tô bom pra dar o lé no zumbi ó o granadinha tava esperando aqui vocês viram mas a gente tenta vamos tentar aqui opa driblei um driblei dois ver se tem algum aqui pra driblei lá não tem beleza vamos a chave aqui pegar munição opa chave já é descartável sem chave certo galera aqui vamos seguir o protocolo aqui galera aqui a gente tem que ir na salinha onde é que é mesmo vou seguir até aqui vou não queria brigar agora mas tudo bem vamos lá opa não era nem pra gastar esse aqui mas beleza esse já era também não era a minha intenção chamar atenção não mas já chamamos né vamos ver se eu acho aquele spray que tava aqui eu já guardo ele na mala tem umas aqui na verdade eu tô bem perdido banheiro não 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 é essa sala a gente entrou por aqui tem uma sala por aqui não lembro onde é Ah, era logo lá, passei direto. Então vamos voltar pra lá. Essa lábora aqui na nossa frente, eu não vi. Porque a gente precisa do fuse. Essas combinações eu tenho bastante também. Pronto, isso aqui que eu queria mostrar, galera. Faca. Faca é essencial você ter uma faca. Pra... Pra eliminar esses caras aí, ó. Mata ele, pô. Ah, não acredito que ele pegou de novo. O esquema mesmo aqui é você pegar ele pelas costas. Se você não pegar ele pelas costas, com certeza ele vai pular na sua cara. Foi vacilo meu, mas beleza. Não tem mais nada pra fazer aqui. Não, o cara tá vivo ainda. Vem cá, bonitão. Legal. É bem resistente. Vamos lá. O jogo não vai te limitar a te dar munição, a energia, essas coisas. É, você pode usar bastante aí. Guarde no baú, se necessário. Você vê que nem tudo que a gente pega de início vai ser usado. Então eu já vou guardando, olha aqui. Essa arma, a arminha dela aqui eu não vou usar por hora. Talvez eu use essa arma aí. É, uma faca. Por hora é isso aqui que a gente vai ficar. Eu ainda tô com muita coisa, viu. Mas vamos lá. Munição de metralhadora e fuse. Fuse a gente vai precisar. O que que eu guardei aqui? Vou guardar a munição de metralhadora também. E, bom. Eu tenho um spray aqui, vou guardar o spray. O spray talvez ele seja útil lá na frente. Agora, por hora ele não é tão útil. Vamos pegar isso aqui também, né. Guardar. Certo, algumas munições. Uma faca. Ali na frente tem uma erva. Eu não vou usar esse. Vou usar sim. O cadeado eu vou usar agora também. Bom, vamos seguindo aqui então. Vamos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. bom galera, acho que não gostei que tem item aqui, né e vamos dar o fora daqui, galera ele já sabe que o zumbi quer levar a gente embora e não vou ficar aqui moscando para ver se ele vai ou não me pegar, né bom, como chegamos aqui, geralmente está infestado aqui, olha só, Mr. X já sabemos que esse aí vai seguir a gente a vida toda bom, aqui por hora não tem nada, a gente vai seguir por aqui, olha o que foi isso? o que foi isso? aqui é só passar na manhã que ele não vai perceber a gente mas após passar aqui, se tiver um zumbi galera pode correr galera, pode correr porque ele vai pegar aqui após você passar aqui, olha eles vão vir atrás então é a hora de vazar mesmo ao invés de pular a gente já vai gastar isso aqui, olha possivelmente ela já não é mais usável então ó, descartamos aqui pronto e coletamos nosso item aqui tem mais uma erva e e mais um light também é importante aqui provavelmente pode pode ter mais um, a gente vai entrar na muralzinha não tem então o que a gente vai fazer aqui? ai filha, carrega caiu? caiu caiu da minha faca pega a faca e confere se o cara morreu galera isso é importante, confere se ele morreu e se ele levantar ele dá trabalho aqui tem mais um também ó ele limpele e dá trabalho então certifique de matar logo o cara para evitar problemas futuros aqui dentro aqui dentro tem item para gente ó tem o cofre, você vai digitar aí ó deixa eu ver se eu lembro 915 9157 acho que é isso viu? isso aí mais uma maletinha para gente certo? se tiver tiver algo para você na mesa você pega aí a minha aqui não teve nada ali tem uma melhoria de arma onde você vai usar a sequência que tá aqui no tá aqui no que é NED tá nas mesas ali o nome dos funcionários né e MGR MGR MRG e você vai conseguir aqui uma melhoria para aquele revolvinho ó acho que é para o outro né deixa eu só confirmar se é para isso ou para o outro para o outro é uma melhoria aí galera aqui galera deixa eu ver se aqui é possível destrancar não aqui eu preciso da chave ainda esse zumbi aqui fica a seu critério matar ele ou não ele pode te dar trabalho depois ele vem atrás então se achar viável mata os dois eu vou deixar vivo por hora aqui vai ter uns itens mas você não precisa pegar agora aquele zumbi que caiu ali ah ele vai dar dor de cabeça em o que que você faz? cai para dentro aqui ó por hora vou pegar uns itens aqui aqui vou guardar algumas coisas deixa eu pegar aquela nossa arma deixa eu pegar aquela nossa arma agora ela é uma arma de dois tiros se não me engano não ainda não como a gente não tem muita munição para ela vamos guardar aqui certo essa válvula acredito que a gente não vai usar agora é... deixa eu me lembrar onde a gente usa ela a gente usa ela lá no chefe bom deixa aí por enquanto né o que que nós vamos precisar por enquanto aqui não tem nada uma erva vermelha vamos combinar ela aqui não vou fazer o seguinte eu vou fazer até melhor essa erva aqui eu vou deixar ela aqui combinada com uma verde porque lá em cima deve ter outra é isso aí voltando com o nosso revolvinho aqui é o seguinte aqui a gente tem que tomar muito cuidado agora porque além de ter esses zumbis aí para atrapalhar a gente é... se não me engano o Mr.X vai aparecer agora então aqui tem que ser cauteloso para passar não acredito que o cara subiu a escada mas beleza deixa eu entrar aqui galera que aqui parece ser mais seguro opa um zumbi sai fora ferros aqui tem mais uma senha se não me engano é CAP vamos ver o que que é que eu não me lembro munição aqui certo mais munição aqui não tem nada essa caixinha aqui é só para pegar um pendrive não sei se eu pego não isso aqui seria legal lá no final para voltar talvez eu mostre isso para vocês eu vou pegar ela por enquanto se eu ver que é desnecessário eu vou descartar também ah legal a gente já tem aqui ó acesso aqui para colocar a válvula que beleza abre caminho para a gente quanto que eu tenho de espaço tem espaço ainda dá para pegar itens e aqui possivelmente o Mr.X bom entrando por aqui o que que eu vou ter lá para pegar ainda não é a chave que eu preciso eu vou pegar acho que o detonador para ir lá em cima se não me engano é isso então eu vou lá primeiro depois eu volto e ainda não vou ter a chave de acesso uma manhazinha aqui porque se aqui tiver um like a gente está ferrado ainda não tem bom menos mal que ainda não tem e aqui galera ó a gente conseguiu aquela planta lá então vamos lá mais uma munição aqui explosivo aqui nós vamos ter mais mais munição logo mais a gente tem que abrir isso aí precisa de um pendrive mas aqui já tem um item que é importante para a gente ó isso aqui a gente vai combinar aqui certo já temos o explosivo e aqui e aqui tem nada ainda bom isso aí pegamos o explosivo explosivo te dá acesso ao primeiro medalhão do jogo aqui aqui a jaquitinha do da Dio da Claire não sei mais um item aqui ainda não vou produzir nada aqui porque talvez não vá nem ser necessário vou levar mais um spray também todo esse item que a gente coletou aqui ó ele vai ser útil talvez não agora mas vai ser útil talvez não agora mas vai ser útil aqui a gente volta batido esses cara aí e aqui uma possibilidade de encontrar com o Mr. X uma possibilidade bem grande galera o cara é maldito que ele segue mesmo solta infeliz posso morrer por besteira agora quase morrer por besteira galera vacino mesmo olha aí o cara tá bem vivo ali tô usando toda a granada possível pegamos uma chave pegamos uma chave e o cara tá vindo aí atrás da gente aí bom aqui eu vou fazer o seguinte não tem jeito tá ele vem atrás mesmo vamos coletar isso aqui e aqui pra possivelmente não vai ter né vamos pegar logo o medalhão né aqui você corre aqui ó que de qualquer forma a gente tem que pegar entendeu e aqui você vai usar o código se preocupa com o barulho não galera não assusta não é o código que você vai usar aqui é carneiro, harpa e pássaro carneiro, harpa e pássaro certo e agora vamos correr porque eu não tenho como enfrentar o Mr. X e o cara tá aqui ó infelizmente o cara o cara é maligno ele vem atrás venha seu safado tem jeito galera ele vem mesmo o cara é infeliz se você conseguir fugir dele boa ó eu deveria voltar por lá mas eu vou voltar por aqui queria muito conseguir dar um pelé nele ali mas não não vai dar tempo não vou conseguir debrar ele agora vamos ver se a gente consegue escapar muito mal já na campanha aqui eu já tô apanhando bastante certo mas vamo lá muito mal já na campanha aqui eu já tô apanhando bastante certo mas vamo lá aqui aqui você já tem mais um deixa eu ver se eu tenho espaço e o segundo aqui você vai usar gêmeos balança e uma minhoca minhoca ou uma cobra não não é minhoca mesmo então você já tem um segundo na mão pega esse mapa aqui deixa eu ver que parada é essa aqui que eu não sei peraí perdi bastante energia vamos por um filme cara nem quero velho não dá pra descartar bom isso é um problema vou fazer uma pólvora aqui vamos seguir por aqui ó aqui galera o seguinte gasta a chave rapidão aqui ó dá tempo de voltar e pegar uma faca aqui ó faca é uma garantia né e esse livro aqui eu sinceramente não me lembro pra que serve bom esquece o livro Mr. X na cola não dá pra ficar brincando aqui você consegue o terceiro o terceiro deixa eu usar rapidão e chegou vamos usar agora aqui nesse aqui ó coroa fogo pássaro coroa deixa eu ver se tem coroa fogo pássaro é isso? pássaro pronto já tem um terceiro aqui na mão e aqui galera é o seguinte eu só vou correr aqui jogo rápido sai mulher tosca sai mulher tosca o cara tá na minha cola você fica dando dessas pós aí ó vou ter que usar o sangue isso tudo galera porque eu tô querendo gastar tô querendo gastar meu conteúdo aqui né será que ele entra aqui? isso aí foi uma dúvida pra mim ainda ou ele entra aqui galera? então vaza corre mesmo corre muito vamos entrar aqui rapidinho olha aí pegamos o cartão e aqui galera opa tem mais um item sim tá aqui o item ó o que que eu preciso? preciso da mão e do livro ah lembrei pra que que serve aquele livro bom feioso tá vindo aí deixa ele abrir a porta pronto ele entrou eu saio como sou bobo vou ficar lá moscando pro cara me pegar aqui galera tem mais um cofre uma senha desse aqui é 6211 deixa eu pensar que eu vou fazer agora preciso voltar pra pegar o livro preciso usar o medalhão ah já sei galera vamos lá vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui o cara tá no nosso encalço tem essa mulherzinha aqui oh vamos deixar nossa faquinha aí com ela por enquanto por enquanto por enquanto quer dizer que eu entreguei pra ela não vamos dar uma perdida aqui vamos ver se a gente consegue não vai dar pra dar uma perdida aqui tudo bem como é que você foge dessa galera toda não dá ó difícil mas aqui é o seguinte vou clicar pra vocês aqui aqui a partir do momento que você usar aqui o medalhão você cair pra dentro você já era quer ver aqui a besta quadrada não vem ó pode até dar uns tiros nele aqui se quiser beleza aqui nós temos um novo save point né é o seguinte aqui acho que eu vou gravar o meu game oi vamos lá oi 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 ae oi Obrigado.